Legendas por TIAGO ANDERSON É que vocês tem que smock a 3 rua e... Carai... Dá o pé só o pé aí, velho, vai... Abafo de baixo, me abafo... Eu quando for dar a cara nessa parte dos free snip da cara primeiro, velho... Vai atrás, acho que na... no buraco... no... Vai que o zon... O cara ruxando aí já... O cara subiu, velho... Eles subiram... Pera aí... Tem mais um, eu acho... Deve ser um Red que ele vai vir na seca... Pera aí... Tem rua... Boa... Boa... Ai carai... Tô vendo o dano aqui... Tá em baixo aqui... Ô louco meu... Vá tá... Vambora, vamo nós dois... Vamo nós dois... Vem cá... Eita gusão... Isso aqui... Vamos deixar o cara fazer highlight? Vamo então... Pode deixar... A ligação... Eu vou... Eu vou pinar... Eu vou pinar nele... Eu vou pinar nele... Tipo assim... Vou dar a faca nele... Vai mano... Vai mano... Só ele não vai defusar... Não, na faca não pô... Vai tipo na arma mesmo... E atira errado... Entendeu? Atira pro alto... Na faca não... Vai na arma aí... Ai mano... Eu vou morrer agora... Caralho... Caralho... O cara não vai... Engasgue aí... Vai... Agora vai... Agora vai... Acho que ele tá na azul e amarelo ali... Beleza... Tem que atirar mano... Tem que ser realista... Tá ligado? Deixa eu primeiro... Vai... 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 Atira nele... Vai galera... Realista... Top 5... Caralho... Caralho... Mano... Caralho... Caralho... Mano... Caralho... Mano... Caralho... Mano... Mano... Uiii... Aí... Ré granada... Ó... Tem no fundo lá... Puta merda... Dois bomba aí... Resta eu... Resta eu... Sobrou... Vai sobra um só... Resta aí... Resta aí... Calma galera... Só pitbull, mano Carai Aí, último, último, último É o último agora, hein Realista, hein Tem que ser realista, galera Pera aí Carai, quase que eu matei ele, mano Aê Carai Carai Cara, é bom, hein, mano Fábrica do top 5 Fábrica do top 5 Carai Puxa a engine já, puxa a engine Tem que deixar plantar, mano Puxa a engine aí, Axel Ele tá em cima, tá em cima Mata não, porra Resta o Silvão aqui, ó Resta aí, resta aí Toma esse calabouca Deixa plantar, Debox, porra Eita, caí Ah, Silvão, isso é um inútil, hein, mano Puta que pariu, velho Ele tá na azul e amarelo ali Vamo lá Beleza, mas tem que atirar, mano Tem que ser realista, tá ligado? Vai 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 Vai, atira nele, vai Vai, galera Realista Meu Deus do céu Caralho Realista Tô Cê é louco, bro Tô Cê é louco, mano Ai, ai, ai Olha o de bra... Olha o de bra... Olha o de bra... Vai, filha da puta, vai Vem virrar, mano O boladão da tão fã Foi, caralho É, cê é um lixo Não bota Não bota Nossa senhora Acosta, acosta, acosta Vou lá na faca Salvei Salvei seu viado Toca ai a nois Para filha da puta Para com isso mano Ah vai tomar no cu Pelo amor Esses cara na faca é do carro Coça Jesus, coça To falando mano Esses app ai não da Pego que ele ta matando pra cacete Tati Na outra parte dele matou foi 20 e tanto mano Ele fica maior na calada Coça, coça Valeu, eu só vou Era o knight no bom O knight de boa mano Se for o knight coça Não precisa nem avisar não galera O knight é suavão Matar mano Esse ai é de boa Carai, quase combo mano Eu to aqui ainda Puta que pariu mano To aqui plantado Só esperando Eu vou morrer Um Só ia Ihhhh Matei na cagada Tchau.